Olá gente, eu sou o Comandante da Índia, eu disse que hoje é uma reunião, um convite, uma espécie de nova vocação, de forma que eles ficam mais um convite, formando para explicar sobre a questão da Previdência. A Previdência tem início a dar de acordo, eu já atuei, fiz uma fala nas perguntas, vamos chamar todos os líderes do Iberon para discutir sobre a Previdência. Tem ideias que se estrave e quantos bilhões tem na conta, se há problemas de criatividade militar, então vamos conhecer de uma forma profunda esse tema. Então, fiz um convite com o presidente da casa, que eu tenho 5 anos fazendo alguns exames, e assim que ele chegar, eu também irei passar esse estudo, ao final eu vou pedir, que foi conosco, para a gente disponibilizar em outra reunião, eu vou chamar a Cary Silvio, representante do governo, que é como está o coronavírus da Vondônia, para mostrar para ele essa questão. Eu não tinha ciência de formandar, eu não tinha ciência de estudo, eu queria entender essa problemática, por qual motivo o governo, o governo está de uma grande governadora, o professor Morano, não doido, 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 doido da Vondônia, do Artigo 24, no Artigo 24, no Artigo 24, não é? Então, é mais isso. Compreendendo a discussão pública, tenho essa prelocativa, e tenho como, como deputado também, exercendo o papel como legislador, conhecer todos os sistemas, em especial as previdências e os militares. Então, eu queria falar muito mais, agradecer a sua presença, dizer que o governo, que o senhor Morregato, ele comprou isso conosco, tive meu ouvido por ele, ele, o presidente da Carta, a Palarete, e como o J.J. Silvio, ele falou que, no início de agosto, estarei caminhando a pele da forma que foi discutida. Só que não foi uma, eu não sentia aquela vontade expressa do governo, eu estava um pouco chateado, com uma ideia negativa, com a presidência de solidariedade. Então, porque esse discurso, esse discurso, esse estudo que você tem, vai, eu vou apresentar para ele também, se for necessário, vai começar a ter uma ideia da presidência. Passa a bola com o comandante-geral, é por isso. Bom dia a todos. Esperemos cumprimentar o deputado Jardim, e já agradecer o presidente Sérgio, e me convidar a votar no assunto da maior relevância, hoje, a oportunidade de estar em um ano. Agradecer e cumprimentar também a presença do estudo comandante, 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 e então ofic operational do deputado, comandante, 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 para todos, e HOPEäng, péssico, porém pago da parte da cidade, referência à presença. E, oBaby Jardim, o pessoal dizendo que está aqui, para... E eu sou uma das primeiras questões nos apoios de uma decisão na verdadeira de Alreira do Estado, de uma cidade na verdade. Boa intervenção. Questão de óbito, né? Questão de óbito, né? Dizendo que realmente é importante que a gente possa estudar alguns desafios e trazer um esclarecimento. Porque, de repente, algumas pessoas podem estar fazendo um estudo distorsivo. A gente tem a oportunidade, depois da apresentação do Coronel do Pablo, pela apresentação do Coronel de Gardela, onde mostra que foi feito um estudo e esse estudo chamou como base dados que não são os dados reais da polícia militar. E se o estudo não for feito com os dados corretos, é evidente que o estudo vai apresentar erros. Mas a gente precisa que esses estudos sejam corrigíveis. Para que o assunto seja tratado da forma mais legítima possível. Então, por isso que é importante a gente estar hoje aqui fazendo essa discussão, que estão estudando a licitação e que afirma a todos os policiais e militares, a todos os militares do Estado, né? Inclusive o bombeiro do Estado, né? Que é a Previdência. E que é um assunto hoje para as pautas que vai para artes, né? Da discussão nacional. Ou seja, da pauta nacional, a gente tem visto diariamente matérias falando sobre a Previdência do Brasil. A gente, a gente, a disposição do Brasil, não, não está possibilitada para esta vez, para esta iniciativa e esperamos que esteja muito pobre a causa da discussão de verdade hoje. Coloca aí.